Olá, humanos! Tranquilo? Continuando, então, os reino animal, os vertebrados, ou, no caso, os cordados, tendo os cordados e os cordados, são os vertebrados. Nós estamos na superclasse tetrópodas, quatro patas, anfíbios, répteis, répteis, ok? Eles são importantes, eles dominaram o planeta durante muitos milhões de anos, e existem várias teorias para a extinção desses grandes répteis, que são os dinossauros. Mas esses répteis aqui, eles são mais evoluídos que os anfíbios, para algumas partes importantes. Olha só o que eu vou escrever aqui. Conquista definitiva do ambiente terrestre. Ambiente terrestre. Relembrando que os anfíbios, eles conquistam parcialmente o ambiente terrestre, mas eles precisam voltar para a água para se reproduzir, porque os seus ovos não têm casca. E eles têm uma série de outros problemas. Os répteis, que significa rastejar, são aqueles que rastejam, eles conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Então, tem que existir alguns fatores para que isso tenha acontecido. Está legal? Primeiro, ovos com casca. A casca, ela vai ser responsável pela proteção, por evitar uma desidratação. E agora, então, o senhor consegue ficar fora da água, que foi uma conquista muito importante. Uma outra coisa aí que vai definir, outros fatores que tendem a definir essa conquista definitiva. fecundação interna. Fecundação interna. Tem que ter cópula agora. Legal? Isso garante que o espermatozoide dele que vai chegar e não vai se perder na água. Inclusive, isso economiza energia, porque você precisa produzir menos espermatozoides e menos ovos. Aquela pele que era muito frágil no anfíbio, ela muda. É uma placa, é pele queratinizada ou placas délicas. Então, pele queratinizada. Você pode encontrar na prova também com placas térmicas, no caso da tartaruga. Está legal? Essa pele queratinizada que nós também temos, nós não somos répteis. Ok? Mas que nós temos também permite você ficar fora d'água sem ter o ressecamento, sem ter um comprometimento da sua pele. A queratina é uma proteína impermeabilizadora, evita a perda excessiva de água. Está legal? E aqui, uma mudança, uma coisa muito importante também foi a mudança do excreta nitrogenado. O excreta agora é o ácido úrico. O ácido úrico, ele é praticamente insolúvel na água. E ele sai como uma pasta junto com as peças, já que ele tem cloada. Bom, esse ácido úrico saindo permite que esse réptil fique bastante tempo sem ingestão de água. Então, são esses que habitam áreas desérticas, enfim, ele consegue ficar bastante tempo porque esse ácido úrico não vai intoxicar o seu organismo. Isso aqui são quatro itens importantes para conquistar o ambiente terrestre. Está legal? Bom, vamos colocar os importantes aqui que a gente tem que saber. Primeira coisa, os ovos têm casca e no caso dos répteis, a temperatura de incubação vai determinar o sexo do filhote. tem que colocar a temperatura de incubação determina o sexo. Notem que nós estamos falando só as características gerais. Estou entrando nos detalhes do peixe, do anfíbio, dos répteis. O coração com duas cavidades, três cavidades, quatro cavidades incompletas, a gente não está entrando nesses detalhes não. Está legal? Outro objetivo mais longo, objetivo mais curto, cloaca, está legal? Só estou falando das características gerais. A temperatura de incubação determina o sexo. Exemplo. Tartarugas. A tartaruga nasce em uma praia vai para a água e vai embora. Vai embora, vai embora e sai do oceano Atlântico, que ela nasce na costa brasileira. Daqui a alguns anos ela vai estar lá no oceano índico e está lá passeando. quando ela sentia a necessidade de se reproduzir, ela volta para a praia onde ela nasceu. Porque ali o lugar mais seguro para ela é extinto. A questão é como é que ela volta. Tem plaquinhas lá embaixo no oceano. Por favor, tartaruga, você nasceu na Bahia, por favor, siga a placa. Não tem isso. Eles têm um sistema de orientação. Esse sistema de orientação está ligado do seu bico até a ponta da cauda. Sua coluna vertebral é rica em ferro. E esse ferro faz com que essa coluna vertebral do bico funcione como uma agulha magnética em relação ao centro magnético da Terra. Então, funciona como uma bússola e ele consegue saber onde ele está indo. A gente não tem isso. Está legal? Bom, por que eu estou colocando isso aqui como exemplo? Vou colocar alguns dados aqui, tá? Se a temperatura for de incubação por 30 graus, 50% de machos, 50% de fêmeas. Se a temperatura for mais alta, acima de 30, vou colocar o céu só aqui, né? colocar direitinho, tem um aumento do número de fêmeas. Se a temperatura de incubação for abaixo da 30, aumenta o número de machos. ok? Qual é o lance? Mesmo com todo o trabalho de multiplicação das tartarugas, repovoamento das tartarugas, os cientistas, as pessoas que estudam isso, dizem que as tartarugas estão condenadas à extinção, a não ser que mude seu estilo reprodutivo. Por quê? Vamos considerar algumas coisas ambientais aí. Efeito estufa. O efeito estufa não provocou aumento da temperatura? Então, a areia vai ficar mais quente. Se a areia fica mais quente, a temperatura fica acima de 30 graus. Então, vem nascendo cada vez mais fêmeas e cada vez menos machos. Se chegar a 33 graus, praticamente todos os ovinhos que vingaram serão fêmeas. vamos colocar 100% de fêmeas dos ovos viáveis. Então, daqui a algumas centenas de anos, só tem fêmea. Se só vai ter fêmea, não tem mais como se reproduzir. Se não se reproduz, está condenada à extinção. Isso já vem acontecendo. E alguns répteis, lembra, estou falando de répteis, eles já começam a desenvolver por mutação ou enfim, alguma alteração, já começam a se reproduzir por partenogênese. Dragões de comodo registrando no zoológico se reproduzindo por partenogênese. Algumas cobras também. Então, daqui a pouco, eles começam a arranjar um jeito de se reproduzir. Porque o que fala mais alto sempre vai ser passar no gênese adiante. Bom, o que é partenogênese, né? Você não lembra, né? Eita, mano! Partenogênese é um tipo de reprodução sexuada quando um óvulo não fecundado se desenvolve e dá origem a um adulto. Lembrando que esse óvulo é aploide e vai dar origem a um adulto aploide. Tá legal? Então, já existem fêmeas de dragões de comodo de algumas cobras do mundo registradas em zoológicos que sem fecundação nenhuma botaram seus óvulos e desses óvulos surgiram os filhotes. Então, eles já estão conseguindo passar o gênese adiante. Tá legal? Fechamos aí então os répteis. Valeu, gente! Tchau, gente!